Na aviação, a eficiência é tudo. Eficiência energética, eficiência em peso, em ocupação do espaço. Foi com isso em mente que a Airbus criou o mais novo filhote de sua família de aviões, o A350. Ele chega para concorrer diretamente com o 777, um grandão da concorrente Boeing, mas que, de acordo com os executivos da Airbus, é 25% mais beberrão de combustível do que o novo A350. E, como muita gente sabe, o combustível representa um dos maiores gastos em uma companhia aérea. Para conseguir essa proeza de economia de combustível, os engenheiros da Airbus trabalharam durante anos experimentando novos materiais que pudessem trazer benefícios. Dessa forma, o A350XWB traz uma fuselagem composta por 70% de materiais avançados, que combinam titânio e ligas de alumínio modernas. Além disso, ela é reforçada com fibra de carbono, o que significa menos peso, menos consumo de combustível e uma manutenção mais fácil, já que o novo material diminui bastante a corrosão e fadiga causada durante os voos. As asas são capazes de mudar de forma para obter o máximo de eficiência aerodinâmica ao longo do voo e os novos motores Rolls-Royce, por consumirem 25% menos combustível, emitem 25% menos carbono por passageiro se comparados com as aeronaves da geração atual. Para fechar a lista de vantagens, a aeronave garante uma autonomia de 8 mil milhas, acima da média de aviões similares, o que permitirá a criação de novas rotas para as companhias aéreas. Segurança, inovação e também conforto nas cabines. Afinal, voar hoje, principalmente para longas distâncias, não é uma das experiências mais confortáveis do mundo. Vamos combinar. O projeto do A350 quer mudar isso, pelo menos um pouco. Como o tubo da aeronave é mais largo que o padrão, foi possível criar configurações de poltronas mais largas. No avião que visitamos, elas tinham 18 polegadas de largura, mas as companhias aéreas, infelizmente, ainda podem optar por espremer mais gente no mesmo espaço. Com uma cabine mais larga, também foi possível deixar mais espaço para o compartimento superior, o que permite até mais de uma mala de mão para o passageiro, dependendo da classe. Outro detalhe legal aqui é a janela, bem maior que o normal. Isso somado à iluminação da cabine feita em LED, permite simular claridades e cores diferentes para diminuir o efeito de jet lag. Para completar, o serviço de entretenimento de bordo é exibido numa tela wide de 18 polegadas, mesmo na classe econômica. E pelo fato do motor ser mais silencioso, o barulho dentro da aeronave também é bem menor. Tudo para garantir mais conforto para o passageiro. Até o momento, apenas cinco aeronaves A350 foram entregues em todo o mundo. Quatro para a Qatar Airways e uma para a Vietnam Airlines. Mas já existem 781 encomendas de 40 clientes em todo o mundo, o que já é suficiente para que a fábrica em Toulouse, na França, trabalhe sete anos seguidos só para entregar o que já foi encomendado. Aqui no Brasil, TAM e Azul já fizeram seus pedidos. A TAM será a primeira empresa das Américas a incorporar o novo avião à sua frota. Recebe o primeiro dos 27 modelos já encomendados em dezembro e começa a voar com ele em janeiro, na rota São Paulo-Manaus. Em março, os novos A350XWB vão começar a voar também de São Paulo para Miami e, em 2016, de São Paulo para Madrid. Com todas as novas tecnologias que ele vai trazer, espero que tenha uma boa receptividade do público, tanto em business como em econômica. O aeroporto de Guarulhos já está preparado para receber o A350. Com o crescente número de passageiros na malha aérea brasileira, aeronaves maiores significam mais eficiência para os terminais, já que carregam mais passageiros a cada decolagem. De acordo com os diretores de Guarulhos, o próximo passo agora é modernizar a pista para receber o grandalhão de Airbus, o A380, o maior avião de passageiros do mundo. Se tudo der certo, também poderemos ver o gigantão por aqui muito em breve. Nós esperamos estar encerrando essas obras até o final do ano para permitirmos que os A380 comecem a operar a partir de março. Nós já visitamos uma das fábricas da Airbus em Hamburgo, na Alemanha, e visitamos a linha de montagem do A380 e do A320. Assista aí nesses outros vídeos. E se gostou, curta aqui embaixo e assine o nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo para você. E aí E aí